A gente sabe que o Hospital Regional de Prudente anda sempre sobrecarregado, né? São 45 cidades que recorrem ao HR. E por conta do grande número de pacientes, a espera se estende e as filas também. Mas existe uma proposta para desafogar o hospital já a partir do mês que vem. Veja só. Não é de hoje que o maior hospital público da região sofre com o atendimento no pronto-socorro. São 45 municípios que recorrem ao HR em Prudente e lógico, fica tudo lotado. É muita gente para ser atendida. O pessoal às vezes não dá conta. Não dá conta de atender todo mundo, né? Por isso que fica muito tumultuado. Por conta do grande número de pacientes, a espera se estende. Muita gente reclama da demora. Hoje mesmo já vim aqui para fazer exame, estou desde 5 horas da manhã. Agora que eu consegui pegar o exame para ir embora. Demora um pouco, né? Até a gente atender, ficar lá, fazer ficha, atender muita gente. E aí demora, né? Você costuma ver muita gente nervosa. É, muito nervosa. O povo fica nervoso, porque demora, né? O que acontece, segundo o coordenador do pronto-socorro, é que o hospital regional acaba absorvendo todo tipo de paciente que poderia receber atendimento em outro lugar. Nós atendemos por volta de 20 mil pacientes por mês. Isso, em qualquer unidade de saúde, faz com que seja realmente um atendimento excessivo. Daí foi proposta uma mudança para tornar o HR um hospital de referência. Referenciar é você ser atendido primeiro numa unidade básica de saúde, ou num pronto-atendimento, ou na própria UPA. E de lá receber uma referência para o hospital regional. Então eles vão te documentar e vão fazer uma transferência para o regional. Com a proposta, os casos de baixa complexidade, ou seja, que não são de urgência e emergência, saem aqui do HR e vão para as UBSs e SFs, além da UPA 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde garantiu. Todas as unidades estão preparadas para prestar o primeiro atendimento. Nós temos condições de absorver os pacientes que seriam atendidos em pronto-atendimento e que não deveriam estar lá. São pacientes que deveriam ser atendidos nas unidades básicas de saúde. Se você dividir o montante de pacientes que procura, ele fica diluído, vai dar 3, 4, 5 pacientes para cada unidade dessa. Nas unidades básicas de saúde e estratégias de saúde da família, 31 no total, os serviços permanecem os mesmos. Com os mesmos horários, porém, com atendimento imediato. Eles já deveriam ter feito isso, né? Porque você procura um post para fazer uma consulta e você vai ter de agendar para esperar daqui um mês, dois meses, três meses. Se for depender de um posto de saúde, você morre. Então, solução é o pronto-socorro. A gente sai do trabalho, tem que levar o filho correndo e a doença não avisa ninguém, né? Então, para mim, vai estar pior. Ainda segundo o secretário, nenhum paciente corre o risco de ser prejudicado com a medida. A intenção é botar em prática a mudança já no início de julho. Aqueles pacientes que procurarem a UBS e que o problema não for necessariamente ter que ser resolvido na hora, serão encaminhados para o agendamento. E aquele paciente que tem uma hipertensão, que tem uma crise hipertensiva, que tem um diabetes descompensado, eles serão atendidos naquele momento pela equipe médica que está na unidade naquele momento.